Cara, uma vez, velho. Ficou contra mim de novo. Ui, gracinha, peguei. Ah, mignon. Bom, sem entender que se não flechar, nós vai pra frente mesmo. Mas não quer saber, não. É, mas dá um double kill rato de cara assim. Foda, né, velho. Ah, tem um boneco que se ele snowballar isso aqui, vai aparecer em mim. É, usa o bagulhinho pra trás mesmo. Se tu usar pra frente, tá ligado, né, kill, né? Sai mesmo. Uhul, escampa, filha da puta. Campo pai, pai tá online. Vou socar uma bota de armadura no c***. O time praticamente FUAD só tem um Brandzão. Eu com certeza não vou encontrar o Brandzão agora. Depois eu troco essa merda. Mas FUAD só tem dois. Doceewod. doceewod. Não, 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 não. Tem que ser nosso Ai, caralho, hein Não falei, vai ter calma Os caras bombados aqui Vai lá, explode esse cara Morra, é ele Vai cheirar Falei ainda Falei ainda Falei ainda Calma Foda-se O rato deve estar aqui por aqui 100% Certeza Onde está você, meu filho? Está perdido no game Eu tenho minuto Eu tenho minuto Valeu O que é isso? O que é isso? Não, essa porra Mano, por isso que eu falo E assim é um bagulho retardado Vai morrer só de raiva Cadê o tweet? Aparece aí, tweet Aparece aí, tweet Dá cara, filha da puta Não Ah, velho Ah, velho Ai, velho Que calma, mano Falei, filha da puta 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 Agora nós temos que lutar Agora é hora de lutar Ah, GG É isso, porra Tudo nosso Nada deles Falei, filha da puta Falei, filha da puta